E acompanhando o trabalho dos parlamentares sergipanos nessa 26ª edição da Unali, mais um estreante, a gente já pergunta ao deputado Marcos Oliveira, que é vice-presidente de Assuntos Sociais da Comissão de Direito do Consumidor da Unali, se pela primeira participação já dá para dizer que já está com saudade. E que chegue logo a próxima. Olha, eu hoje, nesses dias de evento, eu estive aqui, salvo engano, em 2013, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Segipto como assessor. Estou voltando, dez anos depois, como deputado estadual. Então, eu não tenho dúvida que é uma excelente experiência. A gente troca diversas informações com outros parlamentares, com as palestras. Nós visitamos também a Assembleia Legislativa do Ceará e o formato que ela trabalha com a sociedade cearense, como todo, notadamente em Fortaleza e também no interior. Então, eu não tenho dúvida que, com as palestras que a gente tem ouvido, sobre inteligência artificial, marketing digital, sobre pactos federativos e políticos aqui no nosso país, isso tudo será transformado em uma melhor atuação dos deputados que estão participando lá na Assembleia Legislativa do Estado de Segipto. Então, parabenizar toda a Assembleia, em nome do presidente Jefferson Andrade, que pôde fazer com que a gente tivesse aqui alguns assessores, tendo essa troca de informações, essas experiências. Então, eu não tenho dúvida que é um grande evento. Teremos a eleição ainda na sexta-feira, meio-dia, da Unale e a gente que fez parte desse evento durante três dias sai com diversas informações, diversas integrações, diversas conexões para que a gente possa sempre desenvolver um melhor mandato e transformar a política do Estado de Segipto. Parabéns pela atuação, parabéns pela participação. É a TV Alese na cobertura da Unale 2023.